e fala galera bem-vindo ao canal rodrigo games mano tá diferente né a intro aí cara até você acostumar agora vai ser difícil né antigamente era ele era ligado com a xbox clássico do meu grau mas mano então vamos lá é com um novo nome aí no canal aí é por causa de algumas coisas que vinha acontecendo eu fiquei com medo de perder o canal né de um projeto que eu tenho há muito tempo atrás certo não tô ganhando dinheiro com isso como vocês como eu falo para vocês né mas é tá encaminhado vamos ver o que vai dar né eu quero já também pedir desculpa para vocês a qualidade do áudio cara eu comprei um adaptador de microfone porque esse notebook ele tem um microfone interno entendeu então ele pega muito ruído então ele vai pegar o ruído do meu filho é frigobar então eu já peço desculpa para vocês e vamos lá para o vídeo esse aqui é um xbox clássico do nosso amigo edivaldo o edivaldo ele é de vou abrir aqui para vocês o edivaldo ele é de até esqueço o nome dos lugares cara eu sempre gravo na cabeça mas acaba até esquecendo vamos ver aqui ele é de vantam e é tá de paulista pernambuco acho que é pernambuco isso o salve aí para o edivaldo aí meu amigo aí que mandou esse console já faz tempo né vou Vou deixar o papelzinho aqui e vou mostrar para vocês eu abrindo o console aqui para a gente fazer um vídeo também de manutenção, beleza? Vou abrir aqui, nunca foi aberto até agora. Nem fiz a checagem para ver como é que está, né? Mas vamos lá. Vou abrir aqui. Bom, logo de cara já vemos que tem um HD aqui instalado em cima, né? Edivaldo, meu caro amigo. Cara, eu vou te alertar de uma coisa. Vamos torcer para que seu HD esteja funcionando, cara. Porque essa embalagem aqui, do jeito que você fez aqui, cara, isso aqui bate no console, na embalagem, na hora de entregar ali. Ele fica tendo contato com o console na hora que o cara está fazendo transporte também. Se não tiver danificado seu HD, cara, agradeça a Deus. Porque nesse estado aqui dessa embalagem, é bem provável que esse HD já tenha ido para o pau. Vamos torcer que não, né? Porque já tem um tempo que o console já mandou para mim. E hoje eu estou recebendo minhas folgas de campo, né? Então eu pude estar fazendo a manutenção. Como vocês podem ver aqui, ele é um HD Western Digital. De 320 GB, certo? HD SATA. E é claro que eu vou fazer um tutorial instalando esse HD para vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a parte mais interessante desse unboxing aqui. que é o console Xbox clássico, né? Vamos lá. Console Xbox clássico. Vamos ver aqui. É... Vamos lá. Ok. Ok, ok. Aí está aí para vocês verem, né? Esse é o nosso amigo Xbox clássico, né? Eu quero falar para vocês o seguinte, cara. O Edvaldo, ele embalou isso aqui, certo? E eu creio que é a primeira vez que ele manda um console para manutenção através do correio, né? Então, eu não vou nem criticar a embalagem dele, tá? É... A gente quando vai mandar um videogame ou um produto pela primeira vez no correio, a gente sempre tem, né? Ah... Aquela primeira vez de você embalar ali mal embalado, né? Não sabe dos riscos, às vezes, entendeu? Mas... Meu amigo Edvaldo, da próxima vez caprichar, tá? Tô te dando uma bronca aí só para você não perder seu console, beleza? Mas até então, o console aqui tá inteiro, não vejo nenhum tipo de barulho nele aqui, já algo solto, nada. Vou ver a versão para vocês aqui. Este é o console fabricado em... Ah... 2002. E ele é um Refugia. O que que é um Refugia? É um console remanufaturado, né? Olha aqui, ó. Refugia. Vamos ver se a câmera consegue focar aqui para vocês. Refugia, foca aí câmera, foca aí, foca, foca, foca aí, velho. É, dá para vocês verem mais ou menos que essa etiqueta, ela tá escrito Refugia. Olha lá. Refugia. Ah, em inglês, bom. Mano, então é isso aí. É, esse é um box do console, mas não termina aqui. Os meus unbox são sempre assim. Desembaleu o console. Tá aqui o HD que ele quer instalar, né? HD SATA. Agora, eu tenho que abrir o console pra quê? É, pra mim ver, né, se ele mandou alguma coisa a mais aqui dentro. Por exemplo, eu tenho que ver se ele mandou o adaptador, é claro. Então, vamos ver se o adaptador tá ali dentro do console. Beleza? Vou abrir ele aqui pra vocês. Já vou logo avisando a péssima qualidade do áudio aí. Peço desculpa a vocês novamente, mano. Porque não tem jeito, é... É microfone interno, então pega muito ruído externo, né? Então, vamos lá aqui. Console Refugged. É um console faturado, né? É um console recuperado. É... Eu creio que diretamente pela fabricante. Então, vamos ver como é que tá. Se já veio com o adaptador pra gente fazer aquele processo, né? De instalar o HD SATA. O adaptador tá aqui, galera. Já tá com um HD de... HD de... Deixa eu ver aqui quantos gigabytes tem esse HD. Gente, 168. Não. De 500 gigabytes, cara. Aqui dentro tem um HD de 500 gigabytes. Incrível. Ó, esse aqui vai dar trabalho, hein? Eu não sei se o sistema vai nesse... Nesse... Ou no outro. Eu acho que ele mandou pra testar pra ver qual que tá mais... Tá funcionando direitinho, né? Depois eu vou entrar em contato com ele pra gente saber mais ou menos como é que é a história disso. Tá aqui o adaptador. Vocês podem ver o adaptador aqui, ó. É... Tá um pouquinho meio enferrujado. Mas eu acredito que funciona legal, até porque ele falou que tava usando, né? Então esse não será o nosso problema. Mas eu vou... Remover aqui. Pra mim... Deixar ele separado, certo? Remover. Sempre remover com cuidado, porque essa pecinha ela é frágil demais. Tá aqui o adaptador pra vocês verem. Certo? Ó. Tá vendo como é que ele tá um pouquinho meio de sujo, meio enferrujado, certo? Ó. Passa uma escovinha nele pra tirar essa poeira, é claro, é óbvio. Beleza? Então, essa é o unboxing, né cara? Minha unboxing ela é completa, não tem jeito. Então eu vou baixar aqui rapidinho pra pegar a tomada e pra acessar o console. Pra certificar que ele tá ligando, né? Sai aqui da minha cadeira. Voltei. Tá aqui, ó. Tomadinha. Vamos ligar no console aqui, ó. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos. Cara ruim de buraco. Beleza. Liguei aqui. Agora eu vou mostrar pra ver se tá funcionando, né? Se ao menos tá ligando. Show de bola. O console então vem funcionando. É... Eu sempre faço um teste também nos HD. Como é que eu faço esse teste, né? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse teste. Deixa eu procurar aqui. O meu cabo. Não. Não vou nem usar o cabo SATA não, cara. Eu vou usar diretamente o adaptador, certo? Eu vou encaixar aqui o adaptador aqui, ó. Encaixar o adaptador aqui na energia. E vou testar o HD pelo barulho dele. Pra ver porque ele vem mal embalado, né? Vai saber se ele já não tá batendo cabeça. Vamos testar primeiro esse. De 500. Funcionando perfeitamente. Então, galera. HD de 500... 520... É... 500 GB, desculpa. HD de 500. Do nosso amigo Edvaldo, de Pernambuco, ó. Funcionando perfeitamente. Tá aqui, ó. 500 GB, foca aí câmera. Foca. Foca. Foca, cadê? Minha câmera tá com um pouquinho de dificuldade de foco. Só pode. Mas beleza. HD de 500, aí, ó. Ó. Aí foca, foca, foca. Não vai focar, não. Mas beleza. HD de 500 funcionando, então... Nós temos o HD preparado aí pra poder fazer a instalação. Certo? Agora, nós vamos pra esse HD... De 320, cara. Que veio mal embalado. Né, Edvaldo. Vamos tomar cuidado, cara. Pra não perder dinheiro. Então, vamos colocar aqui... O HD. E pelo barulho eu vou identificar, né? Já que... Pra ver se ele não tá batendo cabeça. Se tá direitinho. Então, HD 320 também funcionando perfeitamente. Barulho dele de leitura está... Filé. Então, eu vou ver o que o meu amigo vai querer fazer nos HD. Certo? Tá aqui. Console ligado perfeitamente. Funcionando perfeitamente. Então, o que eu queria mostrar pra vocês também nessa unboxing, é que eu fico maravilhado em consertar um console desse. Fazer uma manutenção nesse. Porque eu creio que essa placa aqui... É... Bom... Tem que tirar o parafuso, né? Como é que funciona desse jeito em parafuso? Vamos aqui... Esperar aqui... Cadê minhas chaves? Ah, então, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... É... Pra mostrar pra vocês a placa. Porque eu tô vendo que ela tá com os capacitores meio... É... Estourado aqui, né? Pra... Mostrar pra vocês. Não sei nem como tá ligando o console. Mas eu sei que tá... Com os capacitores estourados. Então... Eu vou fazer um vídeo trocando os capacitores. Depois... Mostrando ela. Ali a limpeza e tal. Ligando o console. Certo? É... O que mais? Depois disso... Eu vou fazer um vídeo... Mostrando a instalação. Certo? E depois de mostrar a instalação... Eu vou mostrar funcionando... E como eu vou tá fazendo essas transferências aí dos jogos. Beleza? Até porque esse console aqui... Ele tem um chip, né? Eu creio que ele tem um chip de estravamento. Eu vou olhar aqui por baixo. Ele tem um chip de estravamento. Eu vou desativar esse chip. Mas antes de desativar ele... Eu vou fazer o soft mode nele. E vou fazer o T-SOP. Tudo no passo a passo aí pra você. Beleza? Então... Daqui a pouco lá... Daqui a pouco não, né cara? Eu tenho que fazer o vídeo. Tenho que upar. Tenho que editar. Mas... Eu creio que amanhã já vai estar pronto alguns vídeos já... Da série Xbox do Edivaldo. Beleza? Então tamo junto aí. Deixa o like no vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal aí. Bem-vindo ao novo canal Rodrigo Games. Não vai ser só tutorial de Xbox. A gente vai trazer também... De alguns outros consoles. Pra poder agregar ainda mais neste canal. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui.